Olá, nós testamos o aspirador robô. Foi uma pauta que você sugeriu de tecnologias e utilidades domésticas. A gente testou esse aqui que é o X-Robot. Ele tem os sensores inteligentes que desvia de móveis e objetos. Você vai ver ele aqui funcionando. Ele tem um pouquinho de ruído em ambientes pequenos. Então é bacana você deixar ele num ambiente e fazer alguma coisa no outro ambiente da casa. Ou num ambiente mais amplo, ele pode funcionar tranquilamente enquanto você faz outra tarefa. Ele é bacana se você não tem ajuda diária na sua casa. Ele é uma mão na roda, principalmente se você é aquela neurótica por limpeza e faz questão de passar pano todos os dias. É legal porque ele fica funcionando no ambiente. O ambiente fica limpo entre 20 e 30 minutos e você fica tranquila com a limpeza do dia a dia. Ele é um aparelho de entrada. O que isso significa? Ele tem um investimento baixo. Por até 600 reais você encontra em vários e-commerce disponíveis na internet. É para você testar se você se dá bem com esse tipo de tecnologia. Curtiu essa pauta? Manda outras sugestões para teste de produto aqui na revista Vida Prática. A gente vai colocar as vantagens e desvantagens do X-Homeworld. É bem bacana. Um produto para você conhecer essa tecnologia e para você ter mais tempo livre para fazer aquilo que realmente interessa na sua casa. Se curtiu? Bota o joinha aqui e segue o canal.